Olá, hoje no Política em Gotas gostaria de mandar um recado ao nosso Presidente da República. Presidente Bolsonaro, estamos a apenas dois meses do seu mandato e já temos pérolas das quais eu recomendo o senhor começar a se preocupar. Começamos quando o senhor falou sobre o IOF pela manhã. À tarde, seu ministro da Fazenda desmentiu e à noite o Onyx corrigiu. A questão do bebiano teria que ser resolvida com uma comunicação palaciana e não através de um de seus filhos que, publicamente, o chamou de mentiroso. Presidente, roupa suja se lava em casa. Na pesquisa CNT-MDA, 75% da população acha errado seus filhos interferirem em seu mandato. Problema de família se resolve em família. Seu ministro do Turismo parece que ainda não conseguiu uma comunicação convincente sobre o laranjal do partido. É hora do partido se posicionar oficialmente e passar sua versão dos fatos, deixando claro que o presidente nada tem a ver com isso. E, por último, a confusão criada pelo seu ministro da Educação, que, usando o slogan da campanha em comunicado oficial do Ministério, o que é crime, solicita que sejam filmadas crianças cantando o hino nacional, o que configura mais um crime, pois existe o direito de imagem, que deve ser respeitado, além do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto a cantar o hino nacional, bastaria seu ministro ter solicitado que se cumpra a lei, aliás, que existe há muito, desde a era Vargas, e que foi ratificada e assinada pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, durante o governo Lula, em 21 de setembro de 2009, onde se lê nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental, é obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana. Como disse a deputada estadual por São Paulo e de seu partido, Janaína Pascoal, peça para seu ministro usar a assessoria jurídica do Ministério antes de emitir uma nota oficial. Resumindo, presidente, é hora do senhor ter uma comunicação mais eficiente e um jurídico que seja consultado pelos seus ministros antes de determinar qualquer ação. Presidente, o Parlamento está enviando um recado muito claro. Precisamos nos comunicar para avançar nas discussões, principalmente na discussão da Previdência. Assim como melhorar o presidente, faça isso, isso é melhor e não faz mal. Aqui Carlos Manhanelli, autor do livro Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia e presidente da ABICOP, Associação Brasileira dos Construtores Políticos, diretamente de São Paulo, para o Política em Gotas. Legenda Adriana Zanotto